Deixa eu ir no corte, eu nem fui, mano. Beleza, pode ir rápido. Tirar o som. Tirar o som. Tirar o som. Tirar o som. Vamos chamar o glorioso William Turtera E aí, Turtera? Tudo bem, William? Tudo jóia, pessoal? Boa tarde Tamo junto Ah, isso Foi bem, Turtera, na rodada? Não, na segunda rodada que eu vou mal Só duas? Então tá bom, foi seis Você só foi mal em duas, tá bem pra caramba, né? Tá bem Vamos chamar agora o nosso especialista em futebol Márcio Coelho Diretamente de Nova Odessa, Marcião Fala aí, Marcião Boa tarde, Luiz Boa tarde ao Pedrinho, ao Turtera Todo mundo que acompanha o Mercurio da Brasil Vamos lá, né? Mais uma rodada aí Essa não tão boa, né? 47 pontos só Infelizmente algumas baixas na equipe Mas vamos pra cima Que essa rodada agora vai ser melhor Eu acho que o seu São Paulo decepcionou você, né? Márcio Pra variar Pra variar, né? Agora o Willian Turtos e o Pedrinho Tá feliz com o resultado do Corinthians, né, rapaz? Eu falei que ia ganhar pra você, viu? É o favorito, né? Pintou o favorito, Pedrinho? Pra quê? Pra ficar lá no ensino, entre os quatro, seis Meu Deus do céu, viu? Eu vou falar pra você É devagarzinho, devagar É, é bem devagarzinho mesmo, viu? Se o Corinthians ganhar novamente Já tem que ficar muito feliz, né, Marcião? Ô, Márcio Na nossa promoção da rádio aí Quem levou a caneca essa semana? Vamos lá O Dicão Futebol Clube do Rafael Casemiro Rapaz, mas ele pontuou demais, hein? Foi a maior pontuação até agora Entre 23,64 pontos É, deve ter colocado o Bruno Henrique de capitão É, vamos dar uma olhada aqui no time do Lula Realmente, Bruno Henrique de capitão Pedro, Gabriel Sara, Feliz Matheusinho Acertou na veia Acertou na veia E lembrando pra ele, né, pro Rafael Henrique Que eu cidadão de rodada É só entrar em contato aí com a gente No WhatsApp aí do cartoneiro da Brasil Que é o 19-9782-4967 Pedindo 9-9782-4967 Vai passar aí A gente dá a certinha retirada da sua caneca Exclusiva da rádio Brasil Do cartoneiro da Zincrida Brasil 3 ano de 2021 E é chique essa caneca, hein? E o Turtel nessa rodada Ele falou que ele vai ganhar Que chegou a hora dele fazer 100 pontos Isso eu acredito, né, tá ganhando Mas pra rodada vai ser diferente Vai ser diferente? Vai ser diferente Ah, então tá bom Fala aí em rodada, Márcio Qual que é o primeiro jogo da rodada? Peraí, vamos lá Juventude Flamengo Ah, ô, o que que é isso, hein, Turtel? Parece que você tá conseguindo ler o que tá aqui, ó Você tá chique, hein? Você veio preparado hoje, hein? E quem ganha, Turtel? Martinha Fênico Eu vi que você fez a barba Deve ter dado um trabalho fazer Pintar isso aí, né, Turtel? Não pinto, não Essa cor aí de água com vinagre aí É natural? Essa cor de água com salsicha é natural Natural, ah E quem leva, Turtel? Flamengo ou Juventude? Flamengo Ou Juventude? Flamengo? E você, Pedrinho? Flamengo, né? Pode? Quanto vai ser o jogo? Começou Flamengo Você quer ir anotando aí? Anota, ó Tem aqui, ó 2x0 Flamengo Vai valer o que dessa vez? Uma caixa Você já me deve uma dúzia de Heine Que é uma caixa, certo? Naquele churrasco de final de ano A gente vê o que faz Aquele churrasco também tá difícil de sair, hein? Márcio Coelho Quem ganha? É, Márcio tá fora Já pode, cara Ah, é? O Márcio precisou ir passear um pouquinho Vamos ver lá, Turta Se você... Tá oscilando? Internet do Márcio tá oscilando Tá igual seus palpites, né, Turta? Tá Agora, quem no oscila Quem no oscila é o Pedrinho Quer ver, Pedrinho? Fluminense e Corinthians Quem leva? É Corinthians Corinthians vai ganhar lá? Corinthians 3x1 3x1? William Turtera Corinthians Quem ganha? 2x1 Quanto? 2x0 Dois a 0 Dois a 0 Dois a 0 Dois a 0 Marcio, quem leva? Peraí que eu tô voltando agora aqui, né? Conexão caiu Fluminense e Corinthians Fluminense Fluminense, hoje tem o Márcio aqui comigo também Tem o Márcio que você também? Aí é o Biondo, né? Ah, o Márcio Biondo Menino gente boa Melhor técnico de som do Brasil 2x0 Fluminense 2x0 Fluminense E eu também vou de Fluminense, viu? Márcio Coelho Agora A gente já ganhou ontem A gente já ganhou ontem Agora vai esperar um pouquinho, né? Bom Mostra aí a rodada Embalou, né? Márcio falou que dá Fluminense Embalou Da Fluminense? Mas tá lá claríssimo aqui da Fluminense Próximo jogo da rodada Palmeiras e Bahia Pedrinho, quem leva? Bahia Quanto? 1x0 1x0 pro Bahia Não, não é clubismo não Isso aí é outro nome Despeito William Turtera Palmeiras e Bahia Palmeiras e Bahia? Bahia Chega, não coloco mais ninguém no Palmeiras no meu time 2x0 É só 2x0? Márcio Coelho Posso mandar um abraço? Posso mandar um abraço? 2x0 Palmeiras O Palmeiras Meu parceiro Bigode vai virar Ó, Chico, hein? Quem que é o seu parceiro? Ronaldo Panseri Tá assistindo a gente aí na live Já se recuperou E tá ali assistindo Falou que em breve, Luiz Vai lá na vez que é Suzana Almoçar E vai pagar a cervejada pra Lula Aí sim, hein? Isso é um patrão bacana, hein, Turtera? E nem a gente boa Dormindo O Pedrinho também tem que mandar um abraço aqui pro peixe dele Manda aí, Pedrinho Hã? Pro seu bonecão lá? Por que você tem que mandar um abraço? Pro Brunão, né? Pro Brunão? Pro Brunão, né? Pode esquecer dele, né? Brunão é seu parceiro? Brunão é gente boa É fechado de ser no Corinthians? Ruim de cartola Ruim de palpite Ruim de tudo Mas é gente boa, né? Gente boa? Gente boa É, falar pra você, hein? Palmeiras ganha, Marcião Próximo jogo da rodada O Lanterna do Campeonato Que é o Grêmio Quanto o Fortaleza Fortaleza Grêmio? O Grêmio vai ganhar o primeiro jogo Vai ganhar? O Willian Turtera Primeiro, eu também acho Grêmio Quanto, Turtera? 2x0 O Ferreirinha O Ferreirinha tá igual o Michael, né? Lá no Flamengo Só cisca, 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 cisca De novo? Investe em você, Turtera? Você não arrumou ninguém pra investir em você, Turtera? É que meu time você brilha É Vai ter pintado nesse investimento, né? Vai Fale pra mim Se você tá procurando uma senhora A partir de quantos anos Vai investir em você? 50? 60? Eu tô falando de futebol Minha vida amorosa É boa demais A sua vida amorosa É igual aquele sucesso Que estourou o Leonardo? É igual o sucesso Todas as novelas Não, é igual o sucesso Será que estourou o músculo do Leonardo? Qual que é? Entre tapas e beijos E ódio e desejos Não? Ai, ai, ai Vamos lá Pedrinho Quem ganha? Grêmio ou Fortaleza? Ah, o Grêmio vai ganhar a primeira, né? Vai ganhar a primeira? Vai ganhar a primeira Quem mais jogou, Pedrinho? Ferreirinho Ferreirinho Sem ser o que o Márcio falou Fala outro É, arrumei outro dia, Turtera, pai Tem que ser corintiano, rapaz Tem que ser corintiano Não, é um a zero Ferreirinho Ferreirinho, um a zero E quem vai dar assistência? Diego O PP, né? Se jogar vai ser o VP O PP? O PP foi embora Mas tem um, Pedrinho Você tá igual o dia, Turtera Ah, então Olha, Marcião Vamos falar pra você Jeromel Não, Jeromel Não serve pra dar assistência Matheus Henrique Pode ser o Matheus Henrique Pode ser? Pode ser Ou o Diego Souza Diego Souza Ah, que beleza, hein? Manda um abraço aqui pro Adriano Lima Que tá na audiência Próximo jogo da rodada, Márcio Clube Atlético Paranaense Chapecoense Quem leva? Furacão Furacão? O Curitiba aqui Tô com a camisa do maior do Paraná Ou vai ser o segundo Do Paraná Que vai ser O Curitiba foi campeão brasileiro Em que ano, Márcio? 1985 Não vai soprar pro Turta O goleiro do Curitiba Veio ser o treinador aqui No União Barbarense Correto? Após muitos anos Goleiro da conquista Do título Ah, é De 85 Você não lembra? Mas foi Opa William Turta Quem que era o goleiro do Curitiba Na conquista? Goleiro do Curitiba Em que ano? 1985 O do Curitiba Era o Solito Nessa época Do Palmeiras Era o Martorelli Do Flamengo Era o Raul No Grêmio Era o Mazzaropi E no Curitiba Era quem? Você não namora não, cara? E era o Rui, não, né? Não Rafael E o pai do Alessandro E o do Richard Do menino que jogava no São Paulo Lá Era o centroavante do Curitiba O Lele É o PVC Da Eu vou falar Quem leva? Pedrinho Paranáense Chapecoense Quem leva? Ah, vai ser o Paranáense de novo, né? E o quanto? A sua minha liderança 3 a 1 3 a 1 Quanto vai ser o jogo, Turter? Para eu poder marcar aqui O seu parpite Clube Atlético Paranáense Vai ganhar De 3 a 0 3 a? Zero Zero? Isso Agora Na minha opinião O melhor jogo da rodada Para assistir Santos E Atlético Mineiro Quem ganha, Márcio Coelho? É um jogo difícil, hein? Eu, assim Zero a zero Não tem nesse jogo, viu, Márcio? Eu postaria Atlético Mineiro, cara Mas do jeito que tá Esse jogo vai ficar um belo De um Zero a zero Zero a zero Não vai ter nesse jogo Willian, Turter Quanto que é o jogo? Empate com gols 2 a 2 Ai Mas Turter Marinho Marinho Eu acho que o Sanchez vai jogar de novo Ele jogou bem a rodada passada E foi bem Eu só não sei se a pontuação dele foi boa Que eu não vi ainda Mas pode ser um gol do Sanchez também Que ele voltou agora Acho que ele não vai voltar ainda Não voltou ainda, né? Não voltou ainda não Olha o outro amigo do Curitiano Ele jogou 10 minutos 10 minutos? 10 jogou Mas vamos dar uma pressão nele Ele jogou 10 minutos Ah, jogou mais que perto Jogou o segundo tempo inteiro Ah, é? Ah, isso Então 2 a 0 pro Santos Pedrinho, quanto vai ser o jogo? 3 a 2 pro Atlético 3 a 2 pro Atlético Olha o cara Olha o cara lá Então beleza, Pedrinho Tem palpite? Quem vai aos 3 gols do Atlético? Sem ser o Hulk? 2 do Hulk eu vou precisar Ah Meu capitão Seu capitão? E sem ser o Hulk? Sem ser o Hulk Pode ser o Keno O Keno O Keno cansadinho Cansado É, esse jogo eu estou com o Marcião Vai ser uns 2 a 2 América e Inter Quem leva o Willian Turtera? América Quanto? 2 a 0 Eu não vou nem perguntar pra você Quem vai fazer o gol Você não vai saber falar Você quer ter a oportunidade Vai, Tur Vai Posso fazer o que você sabe Não, mas eu não vou falar não Que eu não vou escalar ninguém Do América Mesmo sabendo que eu vou ganhar 2 a 0 Você não vai pôr nenhum zagueiro O Mancini também está de palhaçada Muda a escalação toda rodada Toda rodada Marcião, quem leva? O Internacional Está decepcionando Esse jogo Também aqui Eu vou de empate 1 a 1 Quem leva, Pedrinho? O América O América? É Eu acho que vai dar Inter novamente Eu assisti o jogo do Inter ontem Inteirinho O Inter deu 26 chutes no gol Marcião Foi o time que mais chutou Até agora Só que o problema é definir Colocar lá Mas jogou muito bem ontem O Aguirre já mudou Tirou o Galhardo O Aguirre já tirou o Galhardo O Tyson não jogou Ele mudou o esquema tático Eu gosto do Caio Vidal Caio Vidal é um bom jogador É, mas você viu Não fazia gol de bola rolando Onde fez dois gols Com a bola rolando E teve mais oportunidade Próximo jogo da rodada Ei, Marcião Ceará e São Paulo Esse é tenso, hein É Vamos lá Espero dizer São Paulo Mas acho que vai dar Ceará Ceará? Quanto? Ah, não vai ser 2x1 aí Ceará O Ilha é Turtera? São Paulo São Paulo precisa mudar Eu acho que dá Ceará Quanto? 1x0 Quem vai fazer o gol? Vamos com o Turtera Que pergunta Que vai o gol Samuel Lima O Vina Jorginho Messias O Samuel Xavier Você tá falando? Não Então o Xavier Tá no Fluminense Ah, cara Eu arriscaria isso No lateral No lateral? Você quer que eu fale O nome do direito Ou do esquerdo Do Ceará? Do esquerdo Que é um dos ídolos do time Um baixinho, olha lá Passou um pra aí, Marcio O Marcio também não sabe Eu acho que sabe É o nome duplo Vamos lá, Pedrinha Quem leva o jogo? Pesquisa aí 1x0 São Paulo O Pedrinho falou São Paulo Sabe por que, Marcio? Então vai perguntar Quem vai fazer o gol Porque o São Paulo Ele sabe Mas eu não vou perguntar não Mas o lateral esquerdo Do Ceará É o gol da Chapecoense Também Que não conhece, cara O Pedro sabe quem é Ela está caçando Vai lá, Pedrinha Vamos para o próximo jogo Hã? Deixa eu pesquisar Deixa eu pesquisar É o nome duplo Viu, Tuita? Ah não Não estou pesquisando não Isso aí tudo já vai passar Esporte Pics, né? Esporte E Cuiabá, Marcio Coelho Cuiabá que surpreendeu Na última rodada Empatando com o São Paulo E quase levou a vitória Ficou o gol do Rafael Gava Ainda, né? O Rafael Gava não pegou em ninguém E agora fez com o São Paulo E é de Americana, né? Exatamente Olha Esse vai ser um jogo duro, né? Eu acho De assistir, né? Porque, rapaz É um gol de esporte Esporte 1x0 1x0 William, Tuita Esporte Quanto? 4x2 É ousado, né? Rapaz, o Volta é mais tempo Que não leva 4 gols, né? O Volta, o Corinthians Que agora está no Cuiabá Mas vamos deixar seu palpite aqui 3 gols no jogo desse, hein? Rapaz Eu vou assistir Então tem que apostar Nos caras do esporte, né? André Balada E vamos embora Vai dando Se não fazer contra Faz a favor Pedrinho, ó Quem leva? Do esporte Quando? 1x0 1x0 Você é iconófica, né, Pedrinho? O pior, ô Luiz É o Paulinho Mocelin Que homem ruim de bola Meu Deus do céu E foi Jogou muito na Série B, né? É, mas tem Mas tem bastante gente enganando ali Tem bastante gente enganando, hein? Luiz, que enganado É, eu vi um jogo esse dia Que o rapaz perdeu uns 6 gols, rapaz Aquele é lindo Do Bragantino também Firula, firula, firula Não sabe concluir Começou bem, né? Agora está Também deixando a desejar Falando nisso É o próximo jogo da rodada Isso é anos, né? Fechando a rodada Na segunda-feira à noite Atlético-Liense E Bragantino Não foi de Bragantino O líder do campeonato 2x1 Bragantino Bragantino William Turtera Bragantino Quantos? 3x1 Fora o Ítalo Fora o Claudinho Fora o Elinho Fora o Arthur Fora o Raul Fora o Creighton Fora o Adelã Fora o Adelã E quem faz os gols? Evangelista Ô, o Lucas é evangelista Mandou bem, hein? Pedrinho, quanto vai ser? Empate Empate? Eu acho que o Red Bull Leva essa, hein? Leva o empate Ganhou do Corinthians Fora de casa Ganhou do Flamengo E vai ganhar novamente Márcio Coelho Que você Você falou que você fez Quantos pontos na última rodada, Márcio? 47 47 E entra a gente aqui Acho que você foi o último, né? Eu acho que sim Eu acho que eu fiz menos pontos O Josué foi o melhorzinho Fez 89, né Josué? Eu tinha o Leó Ortiz na defesa, né? O Leó Ortiz não jogou Aí entrou o Kahneman Fica os dois aguinhos do Grêmio Que eu ia ter colocado o Jeromel Aí o Grêmio tomou dois gols Mas ainda foi bem Na realidade só conta o primeiro, né? O segundo não muda nada Só pro goleiro que muda, né? Pro zagueiro não muda nada Pelo menos ele fez oito pontos Fez? Então, poxa Fez por conta pra caramba, meu Salvou sua lavoura Eu tava fazendo 30 Porque o Leó Ortiz também tinha levado um gol Então não ia mudar nada Acho que o único time que não levou gol na rodada Foi o Atlético Goianiense Se não me falha a memória, hein? É, foi o Atletico Goianiense Acho que foi o único Eu tinha o zagueiro lá, o Nathan fez o golzinho Nathan fez o gol, né? Também 54 O Josué, ele não mente 54 Quem inicia com o nosso goleiro Essa rodada aí? Olha, almoço aos domingos Na Cantina DC É o melhor almoço Você observa o seu domingo Nesse domingo O Festival do Paro Regiana Lá em galera Agora que eu já fiz o jabá Já vou ganhar meu almoço Aqui no domingo Quem começou com o goleiro Na última semana? Marcião Acho que foi eu, né? Foi o William? Ó, o Pedro Ele tá acompanhando Foi o William Então vamos, Joe Vamos, Joe Como eu acho com o William Foi você que comecei, goleiro Então Não Eu fui na outra Que eu coloquei o Jailson Que ele defendeu o Cleiton Isso Então vou começar, Joe Como eu sei que o William Tá correto Que o Sport vai ganhar de 4 Eu vou colocar o Walter No Cuiabá Walter Só pra você ver Como eu tô confiante No palpite do William Túrtera Que é o único jogo Que ele falou Que alguém vai fazer 4 gols Então eu vou pôr O Walter Na nossa lateral Pedrinho Vamos lá Quem que é o seu lateral, Pedrinho? Calegari Calegari do Fluminense Você vai jogar contra o Corinthians? E você colocou ele? É o Cartola É o Cartola Você chega a torcer contra o Corinthians, Pedrinho? Algumas eu vou ficar dizendo sim Então você tá achando que o Corinthians Não vai fazer gol no Fluminense? Acho que não E eu falei que vai ganhar de 3 ainda, né? Olha você Olha O Corinthians é tudo igual Já mudou já a ideia Falou que o Corinthians vai ganhar de 3 E coloca o Calegari no time dele Cuíria Túrtera Na outra lateral Olha, é a primeira vez que eu tô escalando ao vivo Porque sempre meu time já tá escalado Ah, é? Então É Eu vou tá colocando o Fagner do Corinthians na minha lateral Fagner do Corinthians? Quer quebrar? O Fluminense Ô Márcio Ô Márcio Oi? Eu aposto com você 3 cervejas Que no time dele oficial não vai estar o Fagner Eu também acho que não Ele quer quebrar o time da Cartoleiros Eu aposto com você Um do Fluminense e um do... E um do Corinthians O Fluminense tem bem mais lógica Você entendeu? Se você catar o campeonato O tipo do jogo E outra O Fagner, o Caio Paulista Vai cair Vai cair nas costas dele no jogo Fih Ele não vai aguentar não Mas... O Caio Paulista é rápido Rápido? E ele foi poupado O Rogério Santos falou aqui O Rogério Santos falou O William não sabe de nada Esse rapaz tá certo, meu Esse aí tá certo Vamos lá, Marcião Na zaga Vamos lá Opção Pedro Henrique do Atlético Paranaense Pedro Henrique do Atlético Paranaense Um excelente zagueiro, hein, Marcião? Um zagueiro que o Corinthians perdeu, né? É, ele foi, voltou, foi, voltou Ele ficou muito marcado No começo da carreira dele no Corinthians Uma falha que ele teve no recuo de bola Ficou muito marcado com aquela falha A torcida não perdoou Marcião, pra completar a zaga Foi errado Foi errado, aí Entrou O Rogério Santos O Rogério Santos Tá atletindo a gente ali, ó Ele falou que Eu não sei de nada Que nós somos cartoneiros fracos Agora? O Marcião acabou de falar isso Você tá na cabeça onde, mano? Você tá na cabeça onde? Eu vou ler aqui O que você falou aqui O que você tá a fim de fazer Tá explicado É lá, meu Deus O Marcião, o Atlético do Paraná Ele joga com três zagueiros E os dois lateral com meio E eu vou dizer Zé Ivaldo Zé Ivaldo Ah, sim Eu também li Eu li o Zé Ivaldo Entre ele e o Pedro Henrique Na hora Na verdade é ele, Pedro Henrique E o Thiago Heleno, né? Que foram o... É... Pedrinho Quem vai no seu meio Nessa rodada, Pedrinho? Ah, o Scarpo O Scarpo Ai, que gostoso Tem alguém pra repartir Pra ir no meio, né, Turtara? Sei da ideia, Luizão Scarpo Pedrinho vai pro Scarpo Pedrinho, você falou Ó, o Marcião Vai pensando Eu escutei alguém aí falando Primeiro que o Corinto Você ganha de 3 a 0 Certo Foi lá e colocou o lateral Do Fluminense E o Poes falou Que não escalaria Mais ninguém do Palmeiras Que o Bahia E colocou quem? Não, o Willian falou Que não escala mais Ninguém do Palmeiras Mas falou que o Bahia Vai ganhar Vai ganhar E você escala o Scarpa? Ele vai jogar bem 8 pontos, 9 Palmeiras Gustavo Scarpa Vamos lá Vamos ajudar o Josué Quanto ele... Lá vai pra cima Ele custa uns 10, 11 13 Carpa tá 13 13 cargoleta Carinho, viu? É, o Pedro Ele vem aqui pra gastar dinheiro Ele vem Ajudar o time a melhorar Ele vem jogando bem Né, nos últimos rodados É 13 Pode subir mais Aí, né? Use esse aí Por enquanto, Josué O Willian Turtera Sua vez No seu meio de campo O Willian Turtera O seu armador O cara que vai dar aquele passo Vai bater o pênis Vai cobrar a falta Quem é? Eu tô escalando na hora O Rogério Se a gente continuar seguindo os palpites Do Turtera e do Pedrinho É 30 pontos É 30 pontos no máximo Pontos É 68 pontos Pontos Além de tudo Você é surdo Porque o Márcio acabou E foi um negócio Você não escutou Tira o dedo na linha Vai lá Ó, cara Você fica tão bonitinho Mordendo o dedo Turtera Tá difícil É, eu tô escalando Definitivamente na hora Não, tudo bem Imagina que não tem pressa Eric Ramirez Do Bragantino Ramirez Você falou aqui Quem vai fazer o gol Olha só pra você ver, Marcião Era o Lucas Evangelista Escala o Ramirez É concordância total, Marcião Tá mais perdido que segue Não, tá É concordância Ele não lembra 2, 3 minutos Já não lembra mais Marcio Coelho Fechando o meio de campo Ah, o cara aí Que vai arrebentar Essa rodada aí Vai ser o Gabriel Teixeira Tá no meu time, hein Gabriel Teixeira Que, ó O Pedrinho E o Turtera Que me desculpa Mas eu acho Que o Fluminense Poupou e vai pra cima Do Corinthians na rodada, hein Se o Corinthians não jogar fechadinho Mas o que nós sabemos fazer É jogar fechado Só Jogar fechado Por uma bola Só Por uma bola Agora vamos pro ataque Já que a gente tá tão confiante, Marcião Eu vou de Caio Paulista É uma boa opção também, viu No Fluminense Caio Paulista Pedrinho Você não vai poder escalar o Hulk, hein Não Não, mas eu quero falar o Matheus Babi Matheus Babi Atlético Paranaense Atlético Paranaense Boa, hein Matheus Babi Olha o de baixo Isso Quem gosta do David é o Marcião Não mais Meu Deus Não mais Agora é a vez do William Turtera Fala aí, Turtera Quem quer fazer tornebol? Guerreiro Não, olha lá, hein Abaixa mais aí, Josué Tem que custar de 12 pra baixo Aí Tudo isso? Tudo isso O Caio Paulista você não colocou, Josué? Põe aí Põe lá Vamos ver como Colocou sim Aí, agora tá fechado Isso, Caio Paulista É, duas vezes Caio Paulista Você tá louco? Tem dois Caio Paulista Tira os dois Vai de novo Você já foi lá Vendeu? Você já vendeu? Agora compra ele Um só Isso Mas tem jeito de pôr um jogador duas vezes? Não tinha Agora tem Esse cartão é diferente, hein, Luizão Aqui eu vou lá pra você, fi Aqui tá igual você E aí, nobre Turtera Quem que é o seu centroavante? É, eu tenho que colocar com valor abaixo aí De 12 pra baixo Cara, aí foi difícil pra mim Porque o grande destaque O grande destaque dessa rodada Vai ser o Arthur do Bragantino Mas quem quiser aí Dar uma surpreendida Pode estar colocando o Jô Por quê? Porque o Jô faz muitos gols No Fluminense e no Palmeiras Esse é Corinthians, né? Ele é Corinthians Você sabe a última vez que o Jô Fez um gol no Fluminense? Pesquisa aí Quando jogou com o Fluminense, Luiz É evidente O Renato Gaúcho Tava se encerrando a carreira Com essa cabeça O Jô Vamos lá Vai de Jô mesmo O nosso treinador, Pedrinho Ele quer matar o time da cartoleira Não é, fi Eu acredito que o Rogério falam mesmo Fagner Jô Vai notando, Sparpit Voltar os dois não vai dar cinco pontos Treinador, Pedro Eduardo Barroca Barroca Luiz Quando o Jô fez gol no Fluminense Não foi um só Foram dois Em que ano? Tá aqui na tela Não preciso passar Não é chato ficar lendo a informação Pra passar Mas foram dois Tá bom? Olha Nesse time meia boca Que nós escalamos Vamos ter que ir Caiu o Paulista Marcião O que você acha de capitão? Rapaz, eu nunca vi um time tão feio Também eu Agradecer ao senhor e ao Pedrinho Não, eu não Não Os meus jogadores vão aumentar Ó, então peraí Parou? O meu também Fala os três jogadores que você escalou até agora O meu? É O evangelista Um joio Evangelista Ele não sabe nada Não sabe nada Só não escalou o evangelista Então, na verdade É pra trocar ele Eu errei na onda de Porque ele é muito caro Só que ele é mais caro que o outro, entendeu? Não, a hora que tava lá Tava no meio da instalação Marcião Esse rapaz não lembra Vamos lá pro banco de reservas A verdade é que tá os dois meio-campos do Bragantino no meu time Não é isso aí Primeiro Não tem dois meio-campinhos do Bragantino no seu time Segundo Seu time não vai ter nem Jô e nem Fagner Eu vou dar um print E a gente vai apresentar o seu time aqui na tela Na próxima rodada, na terça-feira Você aqui não trata de escalar, não Não, filho Terça-feira eu vou trazer quem você escalou e quem você colocou Combinado Combinado Vamos lá, Poço Reserva pros suplentes Goleiro? Goleiro, peraí Vamos com o Marcos Felipe do Fluminense Goleiraço, hein? Acho que ele tá cago Acho que ele não tem a visão, né? Não Não, tá sim Vamos ver Vai devagarzinho O Marcos Felipe custa 14 Não tá, não É, tem que ser do Daniel pra baixo Jorri, Daniel, João Paulo Caramba Matheus Teixeira Ah, Bahia também Bahia e Parmeira, hein? Então Lembra que o Bahia vai ganhar Quem que é nosso lateral reserva aí, Pedrinho? Daniel Alves Daniel Alves O Ilha Túrtera Quem é nosso zagueiro? Natan Natan do Bragantino Natan do Bragantino E o outro Natan joga aonde? O outro zagueiro Que fez um gol no final de semana Na rodada no meio de semana Ajuda ele, Marcião Aonde joga? No Dragão Mas quem é o Dragão? Joga no DSL Bitas Barroco é o treinador Olha aí Que eu não faço, hein? Ah, eu não sei Eu não sou tão Tá ali próximo Da onde o Lázaro Tá sendo procurado Onde ele tá sendo procurado, né? Porque lá ele não tá mais Ah, beleza Então, vamos lá Meio de campo agora Fala da onde é o Rafael aí Pro pessoal que tá assistindo Atlético Goianiense, Willian Tu fica com vergonha de falar Pode falar, Willian Ele tava no seu time, né? Então, beleza Então eu vou te fazer uma pergunta mais fácil Quem é o irmão dele Que o Atlético Goianiense Quer contratar Pra jogar na zaga com ele? Como que eu vou saber Quem é o irmão do cara? Eu não sei nem se meu irmão É meu irmão Na verdade Eu não sei o irmão É o irmão do jogador Pergunta pra tua mãe Se é o irmão Tô com menos de detenção É Papel aceita quase tudo Tem coisa que a gente Se policiar pra não falar No dia de hoje Tem que tomar cuidado Pra não falar Tem um amigo meu Que não tem freio na boca Um barbudinho Eu penso mais pra falar Ele não pensa não É no meio de campo Vamos lá Opa Johan Johan Pedrinho Nossa Os nossos reservas Tão melhor Tão melhor Que o time Eu tava pensando Já tem que agradecer A você e o Pedrinho Pela colaboração Pedrinho Quem é o avançador de gol? Pedrinho Pedrinho Tira uma foto Do time aí E depois Você vai ver Se os nossos jogadores Não vai fazer tanto gol Viu? Não precisa tirar foto Do time aí O time É só entrar lá Cartoleiros A Brasil Vai sair o time Que a gente Está escalando É verdade Não é um time Interestado Igual a gente Igual a gente fazia No ano passado Com o pedido Montre Josué Pedrinho Quem que é o nosso Centroavante Na reserva? O Elton Paulista O Elton Paulista Do Fortaleza Rapaz Você acha que o Elton Paulista Vai fazer gol no Grêmio? Lá no Olímpico? Vai Um golzinho Um golzinho? É Você continua achando Então vamos passar Nosso time aí produção Pedrinho Hoje você consegue ler? Mais ou menos Deu uma limpada boa No óculos Falei que não estou Enxergando direito Para a mulher Então vamos lá Goleiro Walter Walter Quem que é o lateral Pedrinho? Calegari Fagner Pedro Henrique Pedro Henrique Zé Ivaldo Scarpa Lucas Evangelista Ah não, não, não É o Eric Ramirez Eu estou igual o Turtera Rapaz Fala que é um Fala que é outro Gabriel Teixeira O nosso capitão Caio Paulista Matheus Babi Matheus Olha a dobra de atacante Com o Pedrinho E o Turtera escalou Matheus Babi E o Jô Não, o Babi ainda vai fazer gol Agora é o Jô, cara Eduardo Barroca Nosso técnico E na surpresa Vinícius Silvestre Daniel Alves O Natan Que não é o de Goiás É o livro da Terra da Linguista O Johan E o Eliton Paulista Vai fazer gol o Babi Meu querido Márcio Espero que faça Viu, cara Oi, Getúlio Você que é um cara Que gosta de apostar Gosta de estar antenado Fala aí pra mim Desses atletas Que você escalou De titular Quem que é o que vai fazer mais pontos Quem vai arrebentar na rodada Fagner Fagner Olha, se você tivesse cada um do Fábio Santos A gente ia falar que de repente Ele ia bater um pênalti Né Ia cobrar uma falta O Fagner Com o Caio Tá mais fazendo ser expulso Mas Rapaz Olha lá O Anderson Rodrigues Rapaz Só os bravos de cartão É bravo mesmo Fique É bravo Pensa na galera brava Braço na cabeça Que a gente voa pra caramba William Você com todo esse charme seu Piscando Pedindo pra investir em você Foi no Pet Shop hoje Fez a barba Tirou a sobrancelha Arrapou o pelo da orelha Eu acredito E você acredita no que mais? Faz as considerações finais Um abração aí pra todo mundo Os jogadores que eu Que eu escalei Eu dou a certeza de que Vão positivar E a gente vai contar a pena Entendeu? Nem você tem Com essa carinha sua Nem você tem Olha Moleque Eu tô numa marinha aqui Cara Se eu pôr lá abaixo De novo Eu tô numa planilha de saúde Ah é? Na rua? De mangueirinha Lá no condomínio? Pode ser Cuidado que a síndica A chama Segura Tá sem Márcio e o coelho Suas considerações finais Vamos lá Quero agradecer mais uma vez A oportunidade Com a galera Um abraço ao Turcira Ao Luiz Ao Pedrinho Ao Josué também que se comanda Toda essa Essa bagunça aí Com mais uma rodada Espero que Essa rodada seja melhor Porque hoje eu escalei só Defesa E lateral Um homem de ataque Aí hoje ficou por conta Do nosso amigo E cara Só um milagre Torcer pra que Todo mundo ajude o jogo Porque ó Rapaz Esse atacante Vou falar pra você Tá, tá difícil Olha lá O nosso querido Anderson Rodrigues Mandou aqui ó O William não saiu da rádio ainda Só escala o Corinthians Marcel Mito do Cartoleiros Ó Radois Dá uma moral Não precisa ler tudo Que o cara fala Fala William Abra o som Tá fechado Tá fechado Ele fechou Abriu 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 Cabeça Grande cabeça Da mancha dele Grande abraço Cabeça Já apanhou dele? Não A gente Somos amigos A gente não briga Porque todos os caras Que ouviram até hoje Se mandando abraço Já levam os peteleco Quanto mais novo Na verdade Ele fala mal do Corinthians No Twitter Eu falo mal do Palmeiras Mas fica tudo certo Agora vamos falar Com o nosso convidado O Pedrinho da Rosca Doce Que prometeu Soltar a rosca Pra galera Não 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 Você não vai trazer a rosca doce Como que foi? Você não vai trazer a rosca doce? Vai demorar um pouco Pelo amor de Deus Curitiano Pequenininho E sem palavras Não falta mais nada Pedrinho Seus agradecimentos finais Obrigado De estar aqui com vocês Luizão O William O Márcio Por participar aqui com vocês Mandar um beijo Pra minha esposa Edneia Ela falou que você não mandasse um beijo Pra ela Eu comia foi Você ia falar o nome dela Não minha esposa Edneia Isso Obrigado de estar aqui uma vez com vocês Poder participar aqui E vai trazer a rosca ou não vai? Prometo que eu vou trazer o pão doce Pão doce Ô Márcio Nem o William fez isso com a coitada da Amanda Há 20 anos atrás 25 Quando o Pedrinho casou Primeiro passeio Amanhã dele veio lá do Paraná Do interiorzão lá Aí chegou aqui O Pedrinho E falou assim Eu vou levar você pra passear Ela conta a história Até chora De tristeza Aí vai no Shop Center Meu Deus Vamos no Shop Center Lá na cidade Mediou Shop Center Não é o Come mesmo ali? Aí não sei o que Pô Vou levar você pra jantar Ela falou Pô Vai vir um parmegiana Vai vir um filé molho cubano E ela pesquisando Aquelas revistinhas de culinário Que não tinha internet igual hoje Levou ela pra comer poleno E torres E torres Não que seja ruim Primeiro encontro pra seduzir a mulher Cara Ela Ela Pô Eu só como isso na roça Aí o cara leva eu mãe Pra comer polenta O Pedrinho Posso deixar meu último recado? Fique à vontade PIX Dezenove Nove 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 Um Quatro Sete Dezoito Trinta e oito Galera Agora falando sério O William Turt ele é DJ Ele é programador Ele faz propaganda Beleza Ele faz programa também Então A noite Quem estiver precisando Assim de acompanhamento Acompanhantes Alguma coisa E já foi gogoboy É só Chamar ele Passar o pix adiantado E ele está na promoção 150 horas Fora de brincadeira A gente A gente Brinca Mas a gente Sabe o que é Se pagar o pix Você vai Não vai fazer companhia? É claro Nessa Quase difícil Que estamos vivendo Ei galera Eu vou falar para vocês Vamos ficando por aqui Na nossa sétima rodada Agradecer todo mundo Pela paciência E pensar que a gente Ganha um graninha Para fazer isso aqui Vê se pode Ganha uma graninha Para fazer isso Só não ganha É o tamanho dos seus palpites Se fosse Cada vez que fizesse Se você vizesse 100 pontos Ganhasse O Marcial A gente tem uma Postinha separada Eu O Turtera E o Cunhado preferido dele O Baiano Aquele que ele chamou de Lembra? Hã? Baiano É Você lembra do que Que ele chamou? De cor Deixa a irmã dele Saber disso aí E aí O Turtera Ganhou as duas primeiras rodadas Aí vai Gente Você não vai jogar? Não vai jogar? Como você está? Adivinha com quantas Estritórias está até agora? Só que aquela Só que aquela Galera Uma boa tarde Até quarta-feira E muito obrigado Obrigado Pedrinho Obrigado Obrigado Vocês acreditam? Eu acredito Deve ser dois reais Só para zoar você Um abração Para os caras Do Cartola do Jaguari Ó A gente vai trazer O mito Do Cartola do Jaguari O Jaguari Semana que vem O Bruno Grande Brunão Adivinha o que ele torce E mais? Corinthians Só pode ser Negão 118 quilos 1 metro e 78 Duas cadeiras Dez para ele sentar Duas cadeiras? Duas cadeiras Pagodeiro Tem que torcer Para o Corinthians Galera Até mais Corta aí José Muitas neiras já 5... 2 multas e 5 miluos Mintas neiras novas 1... 5 miluos 2 miluos 2 miluos 2 miluos 21 miluos 1 miluos 4 miluos Coz